Adretantes corporais baratinhos que vocês encontram em farmácia que vão te deixar cheiroso o dia inteiro. Esse é perfeito pra pele extra seca. E a Monange lançou um perfeito, gente, com capim e limão que serve pra todos os tipos de pele. Olha esse preço! Esse da Paixão é da linha mais sofisticada da Paixão, com framboesa negra e hibisco. E vocês sabem que esse de framboesa negra é um dos meus queridinhos dessa linha de baratinho da Paixão. Porém, a Paixão lançou esse de flor de baunilha também, que vocês precisam sentir o cheiro urgente dele, tá? Esse é o lançamento da Biostratos que eu mostrei pra vocês, e sério, esse de pitaia é maravilhoso! Agora um hidratante baratinho que a Hydra Mais lançou é esse de erva doce e camomila. Ai, muito perfeito!